Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da Ecos TV. A partir de hoje aí a gente está estreando um novo cenário. Vocês estão vendo aí esse jogo de luz? A gente está dando aqui uma qualidade melhor e um ar de profissionalismo para você que ama a Medidor e quer entender mais e quer aprender mais. O canal aqui foi feito para você e por você. Quero mandar aqui um abraço para todos os meus alunos do treinamento especialista. A gente já bateu mais de 200 alunos. Também um abraço para o pessoal lá da franquia Parceria que a gente, pessoal, tem vários modelos de negócio aqui no Mundo Indoor. E vamos deixar de enrolação e vamos direto para o assunto de hoje. Hoje eu quero falar aí sobre questão de CNPJ para microempreendedor individual ou você que está iniciando o ramo Indoor. Precisa ou não de CNPJ? Isso é uma pergunta que me fazem e eu quero responder isso para você hoje. E antes disso, claro, dá o like aqui se está gostando, segue o nosso canal, compartilha, ativa o sininho aí e vamos mostrar aí para o Brasil o nosso canal. E graças a Deus já estouramos aí o mais de mil inscritos. Agora vamos aí rumo ao 2000. E também, pessoal, aqui embaixo nos links tem aí o meu link do Guia da Mídia Digital Indoor que é um e-book para quem está começando, quer realmente entender mais e quer saber se aqui é o teu canto e saber se o Mundo Indoor tem identificação com você. Investa aí, está no precinho R$19,90. Aí depois tem um outro link que é o treinamento especialista, aquele que quer montar uma rede Indoor aí na cidade ou na região. Depois tem um link aí, TV Corporativa, que é para o dono de empresa que quer pegar a TV dele e colocar uma rede, não uma rede, mas fazer da TV dele um canal de comunicação com o cliente e até vender os serviços e produtos. Por que não? Então tem um link tudo aqui e você escolhe aí onde você se encaixa e onde você se identifica melhor. Beleza? Então vamos direto aqui para o assunto. O pessoal que entra aqui comigo, entra no meu WhatsApp, me perguntando se para iniciar no Mundo Indoor precisa de um CNPJ ou não. E a resposta pessoal, ela é aberta. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu vou dizer que o ideal é que você faça seu CNPJ, o CNPJ como MEI, que é o MEI que prende o meu indivíduo. Se você quer saber se deve ter CNPJ ou não, a orientação é que você tem o CNPJ. Por que? Você ativa aí como MEI que prende o individual, que tem um valor aí que dá para faturar tranquilo. E por que, Cristiano, não tem essa obrigação, não obrigação, mas necessidade de ter um CNPJ? Simplesmente porque muitas empresas que contratam o nosso serviço, eles precisam de nota fiscal. Então, das duas, uma, ou você abre seu CNPJ e vai emitir para esse cliente que lhe solicitar, ou você vai iniciar no CPF e se aparecer esse cliente, você vai pensar. Mas o ideal é que você tenha o CNPJ e que você abra o seu MEI. E aí, Cristiano, qual é o KINAI para ser um vendedor de mídia em dó? Aí, nosso treinamento tem lá, dizendo qual é o KINAI desse cliente, no caso da gente. Beleza? Então, assim, pessoal, é muito importante você ter o CNPJ, se você pensa em crescer, se você quer vender e quem entra aqui quer fazer isso. Então, abra por quê? Quando as empresas, as grandes empresas, a gente só lhe vende com nota fiscal. Então, se você não tem nota, vai perder venda. E nós estamos aqui para perder venda. Muito pelo contrário, é para fazer venda e ganhar dinheiro. Se você está num ramo de mídia em dó, que é a ronda de publicidade, de mídia, de marketing, então é para ganhar dinheiro. Então, a orientação é que sim, que você abra seu CNPJ, emita sua nota e venda aí a quem você quiser, sem essa preocupação. Quem já pensou, você vai para o comércio, aí você não vai falar o contrário. Você não abriu o seu CNPJ, aí começou a sua rede, vai visitar lá, aí fecha com dois, três clientes, mas todos querem nota fiscal. E aí? Você perdeu o seu tempo, perdeu o contrato com o cliente, e o cliente vai ficar chateado, porque você for visitar ele, ele se empolgou, ele quer passar a mídia dele na sua rede, mas porque você não tem o CNPJ, ele vai deixar de ser seu cliente. Então, isso é muito chato. Então, para evitar isso, abre o teu CNPJ. Beleza, pessoal? A dica de hoje é a informação, e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vocês.